Dalas do Recife, a nova geração É o WM, muito calmo e sem estresse O cafajeste no comando, acabando com teus planos O mais rápido de Recife, DN o chefe, diferente dos iguais Nós é traficante, treinado no perigo Viu a minha glock, quer saber dos meus artigos Nós é ima de xereca, os peso do nordeste Só quer dar bucita pros artigos 5x7 Elas referem, amigo da boa Mas ela quer, amigo da boa A bandida da quebrada, o grito vai passar Quando passar Porque ela gosta dos tafica, é dos tafica que tu gosta Senta por maloca, fica por maloca Senta por maloca, fica por maloca Senta por maloca, fica por maloca Senta por maloca, fica os tafica que tu gosta Vem, 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 me machuca Vem, vem, me machuca Vem, vem, me machuca A busca da bala que eu fico na onda, já tô sem calcinha que é fácil botar O TG pode machucar, pode machucar O João pode machucar, pode machucar O TG pode machucar, pode machucar O João pode machucar, pode machucar O TG pode machucar, pode machucar O AVM tá bactérias do caralho DJ William, defoma meu DJ Nós é traficante, treinado no perigo Viu a minha Glock e quer saber de meus artigos Nós é rima de xereca, os pesos do nordeste Só quer dar bucita pros arquivos 5, 7 Ela se refere, mas amigo tá bom Mas ela quer, sabe que tá bom Porque ela gosta dos tafica, é dos tafica, é dos tafica, é dos tafica Senta por maloca, fica por maloca Senta por maloca, é dos tafica que tu gosta Senta por maloca, é dos tafica que tu gosta Vem, vem e machuca, me machuca Vem, vem e machuca, me machuca De cada bala que eu fico na onda Eu já tô sem calcinha que é fácil botar O TG pode machucar Pode machucar O João pode machucar Pode machucar O TG pode machucar Pode machucar O João pode machucar Pode machucar O TG pode machucar Pode machucar Porra BM, tá bactérias do caralho Inscreva-se, canal DJ Willian, a mídia do momento